Ele se expõe, foi tão difícil Se ver cumprir, ele havia dito Meus olhos dizem que a cruz nos separou Mas sinto seu amor cada vez mais forte O seu amor nos conquistou O seu amor nos reconciliou O seu amor nos tocou em mão No sangue, sangue de Jesus Vejo de longe aqueles amigos Também sofrendo pelo mestre perdido A mente a lembrança, a dor estendida O seu amor nos conquistou O Seu amor nos reconcilhou O Seu amor nos tornou irmãos Como são? Como são? Deus a vida Dividiu a história Foi só morte que nos deu a vida A chance de recomeçar com o irmão O Seu amor nos conquistou O Seu amor nos reconcilhou O Seu amor nos tornou irmãos O Seu amor nos conquistou O Seu amor nos reconcilhou O Seu amor nos tornou irmãos 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 O Seu amor nos tornou irmãos